Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Corel i5 completo com SSD, 8GB de memória, Blu-ray, bateria nova, aqui tá a bateria dele velha, vou dar também de brinde o mouse da Logi-Call, ó, tá lacrado, não vou abrir a caixinha, mas tá aqui a foto, o mouse sem fio da Logi-Call, então vou tá mostrando aqui no vídeo. Eu vou dar a opção também de troca por HD, eu vou tá falando no decorrer do vídeo, caso o cliente queira, é só ele falar no ato da compra, se não falar nada, vai do jeito que tá aqui no vídeo. Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado, mas nesse caso tá uma bateria nova, aqui. Então vamos lá pro vídeo. Aqui a gente tem o Windows, opa, já abriu o DVD. Aqui a gente tem o Windows 7 Ultimate, o processador é o Intel Core i5-M560, primeira geração 2.67, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 160GB, da Intel, e gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados, aqui ó, Intel, SSD, todos os drives estão instalados. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui, ó, o gerenciador, tudo funcionando normal. Aqui é um resumo dos hardus da máquina, tá aqui ó, SSD de 160, Core i5, tá aqui um resumo. Ele tem câmera embutida, tá ali ó, funcionando tudo normal. E agora vamos ver a bateria, lembrando que é uma bateria nova. Ainda não anotou o tempo, vamos ver, tá aqui ó. E agora vamos testar a internet, claro. Abre o vídeo. Abre o vídeo. é bem rapidinho mesmo com ssd agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês até aumentar o brilho aqui então vamos lá aparelho a parte interna dele não tem nenhum detalhe aqui todinho muito bem conservado tudo testado tudo funcionando não tem nenhuma marca não tem nada parte externa dele também tá muito bem conservado não tem marca não tem risco não tem nada acho que tirar o brilho fica melhor então tá aqui ó e agora vamos ver o que ele tem aqui a gente tem entrada de cabo de força gravador de dvd e gravador de blu-ray usb 2.0 fone de ouvido a chave do wi-fi leitor de cartão de memória usb 3.0 usb 2.0 hdmi vga e cabo de rede tá aqui a descrição para vocês eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato se estiver procurando outros notebooks tiver no facebook é só ir na barra pesquisa em cima escreve notebook vai aparecer vários notebooks à venda o meu diferencial é dois aparelhos todos que tiver com o tema do xurec os meus aparelhos e o outro diferencial é o preço pode comparar não tem igual já no youtube vou deixar o link basta clicar no link vai direto para esse vídeo direto no meu canal se inscreva no canal assim você não perde nenhuma publicação minha é até mais fácil e rápido para você tá comprando e é isso aí dá para até a próxima qualquer coisa é só um bom contato obrigado por enquanto até mais